Olá! Eu imaginei que mais cedo ou mais tarde esse dia ia chegar, que eu ia colocar uma árvore de Natal lá em casa. Bom, já tive uma árvore de Natal aqui, mas aquelas de verdade, sabe? Porque aqui na Suíça eles colocam mais essa árvore de verdade mesmo, esses pinheiros. Mas suja muito, dá muito trabalho, depois tem que estar aqui no dia que é pra colocar lá fora, que é pra tirar, pra eles levarem. Enfim, dá muito trabalho resolver. Então esse ano, junto com o Ed, procurar uma árvore de Natal, de mentira, né? De plástico, e colocar lá em casa. Então tô indo pegar o Ed na escola e hoje a gente vai voltar pra casa com uma árvore de Natal nova. E vamos começar a preparar essa árvore e a atmosfera do Natal lá em casa. Então pronto, é hoje o dia. Olha, gente! Olha o Ed! Onde é que a gente tá indo, Ed? Pra comprar a árvore de Natal. Isso! E aí E aí E aí E aí E aí Olha essa, a árvore de Natal com a luzinha já R$299,00, muito caro, mas também essa está muito grande, tem 2,15m essa aqui é mais barata, 2,15m também, R$16,49,00, por que essa é mais barata que a outra, não sei, essa também é com LED, nem com as luzinhas Olha, essa daqui é menorzinha, também com a luz, é R$79,00 Cadê? Olha, que tal essa daqui? Essa é R$69,00, olha, essa não vem com as luzinhas, mas a gente compra as luzinhas Olha! Essa tem 1,85m, tão boa essa Hã? Olha! Tô vendo Aqui não tem mais, essa de 2,15m, e a qualidade dela também, eu tô vendo aqui, não é essas coisas todas, não é tão bonita Aquela outra ali é mais bonita, só que ela é o dobro do preço Olha só, é bonita aqui Acho que essa aqui é melhor, só que é o preço Olha o tamanho da caixa da nossa árvore Agora vamos aos enfeites Ainda estamos aqui na loja, como é que tá já o carrinho da gente? Já estamos no carro, o Ed agora tá aqui desse lado, né Ed? Porque nossa árvore é muito grande, ó É, a gente agora vai parar em casa, vai pra casa, vai parar em casa, vai tirar a árvore, deixar... A árvore, como é que vai tirar? A gente vai montar a árvore, mas não hoje Um ano É, dormir mais duas vezes, três vezes e aí a gente vai montar Tá bom? Já tava indo embora e esqueci de filmar A gente tava aqui no carro com Mobility A gente pega aqui o carro com esse cartão que tá aqui Esse aqui é a chave pra abrir e a chave de dirigir, de ligar o carro tá dentro do carro Aí a gente abre a porta com isso, né Ed? Aí eu tenho o abonamento do Mobility É só reservar o carro numa estação mais próxima E vim aqui buscar Então a gente fez isso hoje, eu fiz isso hoje Porque é de ônibus com uma árvore de Natal a caixa Daquele tamanho é sempre difícil, né? Então agora a gente tá indo pra casa Vou pegar um ônibus e mais duas estações A gente chega Um trambolhão aqui agora Não sei se a gente já vai começar a montar essa árvore hoje O Ed tá dizendo que sim Mas não sei se vai dar pra começar e terminar Vou ter que fazer espaço, tirar aquela cadeira dali Porque vai ficar ali, ó Agora a gente já jantou A gente já tomou banho, a gente já tá aqui e... Já fiz espaço ali Agora a gente vai montar a árvore ali Vamos lá, Ed? Esse é o enfeite que você escolheu, né? Eu... 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 É linda! Nossa, como eu tô com a cara de cansada. Meu olho chega a estar vermelho. Mas não tá nem tão tarde ainda. Apesar de já estar escuro há bastante tempo. Deixa eu ver o que horas são. São sete e meia. Mas eu não vou botar os enfeites, não. Porque vou deixar pra amanhã, pra depois de amanhã, ou pro fim de semana, porque agora... Vou começar a fazer isso agora. É muito enfeite. Então vou deixar pra fazer depois. Mas olha como tá linda! Essa árvore tem dois metros e quinze. A nossa sala não é muito grande. Mas eu afastei aqui os móveis, tirei a cadeira que tinha ali, e tudo. E aí ela fica ali no canto. Eu acho que tá bom. Ai, vamos terminar de ajeitar essa árvore hoje, não é, Ed? Vamos botar agora então aqui os enfeites. Estamos aqui com todas as bolas, todas as cores, não é, Ed? Você vai me ajudar? Sim! Oi! Oi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente tem uma árvore de Natal, Ed. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau.